Bota quente, bezerrão! Cuidado, Zé Eduardo! O bezerra aqui não despece ninguém não! Quebra qualquer um na chubata! Tu é doido, Zé Eduardo! Tu é curador o melhor que tem, mas o rei aqui... Aí ainda bota quente! Vem cá! Pede desculpa pro homem! Pede desculpa aí que o bezerra aí é derreita aí! Pede desculpa que tu errou aí! Aquele nome lá! Pede desculpa aí! Bezerra, bota moral, bezerra! Zé Eduardo aí, Zé Eduardo! Tem que respeitar o homem, Zé Eduardo! Eu moro lá de perto de lá, mano! É show, papai! Bota quente! Aluno do nosso ari! Equipado, aqui equipado! Spray de pimenta, cacetete, algema, radinho, relógio! Cadê o relógio? Aí, ó! O homem é o mais preparado! Tá dando no ari! Ari! Tu perdeu! Tu perdeu, Ari! O bezerra! Tu perdeu! É show, papai!